Até 7h20 eu tava saindo daqui, louvado pra correr pra tomar um banho, louvado e engrandecido ao nome do Senhor Porque não adianta, meu irmão, a gente ficar esperando louvado e engrandecido ao nome do Senhor Tem coisa que a gente tem que arregaçar a manga e fazer, meu irmão, ainda que não desce pra dirigir o culto Louvado e engrandecido ao nome do Senhor, o meu maior em tudo, meu irmão Eu vi essa festa acontecendo, porque o adversário, ele pelejou, ele pelejou, ele batalhou, ele guerreou Pra que nós hoje, o adversário ele pelejou, aleluia, parou aqui, pastor Guedes, o adversário pelejou Aleluia, pra que nós não estivéssemos aqui Se você tiver, meu Senhor, aleluia, até 7h20 o adversário Eu tava fazendo de tudo, pra tentar, porque é batalha, meu irmão É peleja, quando você vive, emprego que vive, meu irmão É batalha grande, a peleja também é O adversário se levanta, pra tentar te parar, pra tentar te entristecer Hoje eu adoro o nome do Senhor, ou porque faz um ano Ou que nós estamos aqui, ou muitos disseram Ou não vai bem, ou não vai conseguir Ou vai parar, ou vai desistir Ou porque no brilho, ou não tem nada que presta O Senhor me deu tema, ou dessa versividade Ou pode vir alguma coisa, ou pode, Nazaré Aleluia, 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 a quem viu O dom passado, onde tá vendo A glória de Deus, o pastor, o Dr. Rando O manifesto de Deus nesse lugar Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Porque como diz o índio da Chile Carvalhais Pra chegar até aqui, muitas lágrimas chorei Muitas noites acordadas, alto preço eu paguei E meu irmão, o preço foi muito alto Pra chegar até esse um ano Com o diabo de se fecha Não tá dando fruto Não tá dando ninguém Mas hoje eu vejo O Senhor trabalhando Nesse ministério De uma forma Espetacular Eu posso contemplar O coitado de Deus Para com a minha vida Para com a vida do pastor Para com esse ministério Hoje Debaixo de peleja Debaixo de batalha Ou muitos não ficaria Meu irmão Ou muitos não se importaria Ou muitos não aguentaria Ou muitos não teriam estrutura Pastor Ou pra ficar perseverando Ou quando não vai ninguém Ou quando é você pra orar É você pra dirigir É você pra pregar É você pra se dar oportunidade E você olha pro lado Ou não tem baterista Ou olha pro alto Ou não tem guindarrista Ou olha pro alto Ou não tem poderista Ou olha pra frente Ou não tem ninguém Ou pra dividir Ou uma simples oportunidade Outra coisa É quando a casa tá cheia E você não sabe nem pra quem vai dar oportunidade Outra coisa É você olhar pras paredes Olhar pras cadeiras Eu sempre disse Eu não gosto desse negócio de dizer Que tem anjo sentado Meu bem na igreja O papel Ei A missionária igreja tá cheia Tá vazia Mas os anjos tá sentado aí Ei Como esse negócio Não é de Deus Não é anjo O que tem que ser Tá na cadeira É as vidas É as almas É pessoa Hoje eu posso ver A mão do Senhor nesse lugar Eu vejo pessoas Que entram aqui destruídas E Deus libertou Eu vejo pessoas que entram aqui Sem perspectiva nenhuma de vida E Deus mudou a vida Deus mudou a história Eu já vi pessoas Entram aqui Que estavam Abandonadas Ou se desenganadas E o Senhor Entram e mudou a história Então Ainda que nós estamos aqui Fisicamente Cansado Fadigado Abatido Aleluia Ei Mas o Espírito Meu irmão Esse toda hora tá pronto Pra guerrear Pra pelejar Pra batalhar O adversário bastou Ele até tenta A lágrima cai do nosso olho Bate o desespero Bate a angosta Aí nós olhamos pro lado E diz Deus Cadê a providência Deus Cadê os milagres Deus Aleluia Quem veio aqui na terça-feira Até na terça-feira Na consagração Isso aqui tá passando tijolo E a igreja não tinha dinheiro nenhum Aleluia Até terça-feira na consagração Eu não tinha nada pra ornamentar Eu falei Senhor Ainda que seja simples Eu quero decorar Aí uma pessoa me ligou Aí na terça-feira Eu disse Missionária Eu passo o número da tua conta Aleluia Porque eu vou depositar o dinheiro Uma peda ao outro Ei Deus é fiel 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 Que maravilha Maravilha O Senhor Ele não desampara Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel É fiel Outra coisa É quando você não tem E depende da providência divina Uma coisa É você ir lá Passar o cartão Outra coisa É que não tem cartão Não tem dinheiro Não tem recurso Aí você conta com o joelho Eu vou botar a banca do porra Ei E vou ver o que papai vai fazer O papai te surpreende Meu irmão Porque ele me surpreendeu Aleluia Deus Deus ele me surpreendeu Nessa noite Aleluia E eu sei do cuidado do Senhor Para com as nossas vidas Você que está aqui nessa noite Meu irmão Aleluia Não pare por causa da luta Não pare por causa da prova Não pare por causa da peleja Não pare por causa do levante Do orcha Meu irmão Aleluia Que foi fácil Não foi fácil Também nunca foi sorte Irmão Porque eu não escolhi Foi ele que me escolheu Eu não queria estar aqui Foi ele que me matou Ei Eu se papai matou Ele te garante Eu se papai matou Ele se sustenta Eu se papai matou Ele vai contigo até o fim Ainda que tu vá chorando Ainda que tu vá gemendo Ainda que doa Ainda que doa Aleluia E tem hora E tem hora que tu tem que levar E ação Porque a nossa fé Aleluia Ela move o coração do Senhor A nossa fé Ela é algo que se você Começar a depender do Senhor Ou você vai experimentar Ou das maravilhas do Senhor Ou das coisas boas Ou que o Senhor tem pra te proporcionar Hoje eu posso dizer É que o Senhor Ele tem suprido tudo Até o dia de hoje O Senhor suprime Meu irmão Meu irmão Aleluia Muitos falaram assim Missionário Agir essa festividade Aleluia Eu falei não Já está marcado Há muito tempo Eu não vou adiar Não vou Não vou Ah mas a igreja tem obra Não interessa A gente cessa a obra É pra enfeitar a igreja A missionária Mas tá todo mundo apertado Mas eu disse Eu tenho O que não precisa De cartão De chefe especial Eu tenho O que não precisa A pegada da paciota Eu conheço Ele é grande Ele é grande Então adore ele Adore ele Adore ele Adore, adore, adore Adore, adore, adore Adore Porque o Senhor Nós falamos adore Mesmo em meio a luta Adore Em meio a tempestade Pra eu falar isso Eu tenho pacar Eu adoro na luta Eu adoro na enfermidade Eu tenho experiência pra contar Olha pra aparência do vaso Uma missionária tão novinha A minha apaixonada É quinze anos de peleja Mas quinze anos Constante Firme E abundante Na presença do Senhor Meu irmão É então Que nessa noite Você venha se alegre Meu irmão Porque o meu coração Ele está tão alegre Que pra mim Essa igreja Toca no porcelanato Toca no rebaixamento Aleluia Só de diversa simplicidade Meu irmão Eu ficava olhando E admirando Eu dizia Papai Eu tô linda Oh papai O que é maravilhoso Oh papai Porque só Deus sabe Meu irmão Começa a semana Foi difícil adorar Começa a semana Doer a raiz adorar Começa a semana Foi difícil adorar Começa a semana Quando mais Aleluia Se aproximava Mas o vento sobrava Mas o Satanás Se levantava E ele vai até O nosso último Esgotamento de força Pra fazer Se nós murmuramos Pra ver Se nós desistimos Porque falei Eu cheguei aqui Aleluia E o meu cabelo Tava marcado Pra cinco horas E eu cheguei aqui Na porta da igreja Nós tínhamos delegado Uma tarefa Pra uma pessoa Tirar a igreja Lá da frente da igreja A pessoa me tirou Quando eu vim aqui O meu coração sangrou Eu disse Senhor agora Eu anulo Eu descarto o cabelo Porque a vaidade É o último plano É o último projeto Porque eu quero ver A tua glória Você não manifesta Onde aquele lugar É o meu Liberta a vida judeus Redova a vida judeus Muda a vida judeus Estou na vida judeus Empate das vidas Naquele lugar Que as vidas Vêm a ser alcançadas E eu levo o nome Do Senhor Aleluia Por cada vida Que aqui está Está conosco Nessa noite E eu levo o nome